Isso ou Aquilo Games! Olá, eu sou a Diana e você está no Isso ou Aquilo Games. Já deixa o seu like, se inscreve e ative o sininho. No jogo de hoje, tome cuidado com a surpresa ruim. As imagens são ilustrativas. E se você quiser aprender a desenhar de forma profissional, o link está na descrição do vídeo. Você está pronto para mais um jogo? Qual caixa surpresa você escolhe? Cuidado com a surpresa ruim! A primeira rodada está só começando e você já escolheu a surpresa ruim. Rodada número 2 e qual surpresa você vai escolher agora? Essas mochilas estão uma graça! Mas se você escolheu a caixa de número 1, tente de novo! Rodada número 3 e vocês gostam muito quando aparece essa surpresa por aqui! Mas esses quartos são incríveis mesmo! Se você escolheu o número 2, você escolheu uma sala vazia! Caixa com rodinhas divertidas! Você está na rodada número 4! E aí, vocês sabiam o que eram patins? Olha que lindos esse 2 e 3! Se você escolheu um, você perdeu! E agora, me conta qual número você escolhe? 1, 2 ou 3? Ah, e essa é a rodada número 5! Ah, não acredito que você escolheu a caixa 2! Olha que fusca velho! Rodada de número 6 e você vai revelar qual será o seu café da manhã! Me conta, você caiu no chocolate, no café ou no chazinho? Rodada número 7 e essas são caixas de sapatos! Você escolhe um, dois ou três! Que ideia mais criativa do número 1? Mas se você escolheu essa, você perdeu! E se vocês gostam dos nossos vídeos e querem continuar assistindo a gente, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal! E essa é a rodada número 8! Que vestido você escolheu? Ixi, se você escolheu esse número 2, não sei se ficou bonito não! Essa surpresa está bem legal! Mas cuidado que uma delas é bem pequenininha! Você está na rodada 9! Que bicicletas iradas! Vocês gostaram? Mas se escolheu o 3, vai ficar com esse vilatrol! Meu sexto sentido diz que essa caixa são doces! E eu adoro doces! Você está na rodada de número 10! Ai, que delícia! Eu adoro docinhos de festas! Mas se você escolheu a pimentinha, você está de fora dessa! Rodada número 11! Qual caixa você vai escolher agora? 1, 2 ou 3? Ai, que susto! Um fantasminha na caixa número 1! Mas olha essas pelúcias lindas da caixa 2 e 3! Essa é a rodada número 12! E você vai escolher o bolo da sua próxima festa! Ah, que legal! São bolos do bolo fofos e pocoyou! Se você escolheu a caixa 2, vai ter que tentar outra vez! Vem comigo que já estamos na rodada número 13! E qual dessas caixas você escolhe? Que lindo! Esses fones de ouvidos! Eu adorei o da caixa 1! Já sei o que vou pedir de aniversário! Se você escolher... ...de novo! Fica aqui comigo que ainda tem muita surpresa legal! Qual caixa você vai escolher agora? Essa é a rodada número 14! Ah, não acredito! Eu tinha certeza que a caixa número 2 era uma boa! Mas se você escolheu ela, você ficou de fora dessa! Essa rodada todas vão ser legais! Vai depender se você gosta ou não! Estamos na rodada número 15! Como podem ver, todas essas surpresas são muito legais! Qual você escolheu? E se vocês ainda estão por aqui jogando comigo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra sempre receber os nossos vídeos! E antes que eu me esqueça, essa é a rodada 16! Nossa, o que aconteceu nessa unha do número 2? Se você escolheu essa, vai ter que tentar de novo! E eu amei essa unha do Stitch! Essa é a rodada número 17! E qual caixa você vai escolher? Um, dois ou três? Ah, todas essas surpresas são ótimas! Eu adorei! Mas gostei mais dessa caixa 2! Eu adoro o Stitch! Vocês tem que fazer um corte de cabelo! E uma dessas caixas vai revelar qual é! Qual você escolhe? Você está na rodada número 18! Gente, parece uma aranha de verdade! Que nervoso! Eu ficaria ótima com esse cabelo do número 2! Chegamos na rodada número 19! E qual caixa você vai escolher agora? Ah, agora me pegou! Eu amo o Stitch! Mas eu adorei esse casaco do Piu Piu! Rodada número 20! Mas cuidado com a pegadinha! Qual caixa você vai escolher? Se você escolheu a caixa 1, caiu na risadinha! Rodada número 21! E essas caixas tem LED, motor e rodinhas! O que será que são? Ah, são hoverboards! Vocês já sabem andar de hoverboards! Eu quase caí na minha primeira vez! Essa é a rodada número 22! E você sabe que horas postamos vídeos nesse canal? É sempre às 9 e meia da manhã! E com o reloginho fica até mais fácil! Só que com esse número 2 não dá pra saber! Porque é um relógio de brinquedo! Estamos na rodada número 23! E essa caixa também tem motor e rodinhas! Eu não sei o que é! Uau! São motos lindas! Se escolheu a caixa 1, caiu na pegadinha! Você perdeu! Essa caixa parece com a da minha joalheria preferida! Estamos na rodada número 24! Esses anéis são lindos! Mas de verdade eu adoro o anel de doce! Então foi isso pessoal! Eu espero que tenham gostado do vídeo! Curte, se inscreve e ative o sininho pra receber sempre os nossos vídeos! Aqui vocês podem clicar e já assistir o próximo vídeo! Obrigado por nos assistir! Até o próximo vídeo! Fui! Tchau!